Não é só porque estão fechados no meio académico e porque, na maior parte dos casos, as pessoas que estão a ensinar nas universidades e politécnicos e para aí fora são pessoas que têm a experiência de rato de biblioteca e de dentro do espaço da academia e não andam aí todos os dias ou em empresas ou o que quer que seja a pôr as mãos na massa e realmente a trabalhar nas coisas. Portanto, não têm a experiência prática, têm apenas a experiência teórica. E depois, em muitos casos, há uma grande preguiça. E o que interessa a maior parte das pessoas que estão nas academias, porque também é difícil entrar lá, é manter o estatuto, manter o lugar, manter o apoio, manter a sua posição no centro de estudos, o seu lugar como, por exemplo, presidente do Conselho Pedagógico ou do Conselho Científico ou do que quer que seja. E vão andando por aí nessas posições, nessas politiquices, nessas conferências, quando são um bocadinho mais pedidos, procuram ter relevância em escrever artigos científicos para publicarem revistas e para fora, para ter nome e para com isso conseguiria mais carreira e mais ordenada, etc. E o resultado disso é que passam vidas fechadas naquele ambiente. E as aulas são descuradas. E não estão a dar aulas porque realmente têm gosto em dar aulas, estão a dar aulas porque aquilo é um estatuto, é uma posição. E vão para lá debitar matéria de coisas que prepararam há anos, se for preciso, e continuam a dar os mesmos conteúdos, com a mesma bibliografia não atualizada. e aconteceu-me frequentemente no ISCAP, sentam-se numa cadeirinha, que eu acho notável, e depitam PowerPoints. Eu sei ler sozinho, aprendi com seis anos, já sabia ler. Eu não preciso de estar numa necessidade a tirar uma segunda licenciatura para ter um professor a ler-me PowerPoints. Ele diz-me que estes são os PowerPoints, eu vou ler para casa. E depois digo se acho o PowerPoint mal ou bom. E normalmente achava mal, estava terrivelmente escrito, ou muito mal escrito. E o que eu acho inadmissível é um professor universitário, independentemente da área, se é professor universitário, tem que ser para escrever. Não sabia. Eles não são menos curiosos do que nós, nem vão ser. São tão ou mais curiosos do que nós somos, até porque têm muito mais por onde despertar a curiosidade e a se desfazer. O que acontece é que eles, e isso faz sempre parte de cada generation gap, claramente as coisas que lhes suscitam a curiosidade são diferentes daquelas que lhes suscitam a nós curiosidade. E se nós queremos que eles sintam curiosidade pelas coisas porque nós sentimos curiosidade, temos que as apresentar de um modo realmente apelativo. E há uma grande dificuldade em fazer transmitir essas coisas, ou em transmitir conhecimento de um modo apelativo. E voltamos à base da educação. português, matemática, aquelas coisas básicas que os miúdos odeiam na escola. Eu agora tenho estado, por exemplo, a ajudar a minha sobrinha em aulas no português. Ela odeia aquilo. E eu vejo as coisas que ela dá, e se eu tivesse de dar aquilo como ela as dá, eu adiaria aquilo. oração subordinada, coordenada, oração subordinada, copulativa, não sei o quê, e agora decora aí, a férise, a paragógea, síncope, apócupe, prótese, debita aí essas coisas e explica já assim a corra do que são. E é só decorar, não é compreender, não é brincar com a língua, nem com as palavras, nem com os fenómenos linguísticos, é decorar. Houve uma altura que a estiva dá explicações de português, num centro de explicações. Chegou-me lá um miúdo, em que a dificuldade dele para a aula, para a aula seguinte, não era perceber a aplicação de um verbo, uma frase, ou interpretar um texto do Padre António Vieira, ou o que quer que fosse, era decorar um violancete de Gil Vicente, em espanhol, ou que tinha sido originalmente escrito em espanhol, que depois foi traduzido, pelo próprio Gil Vicente. Naquela altura era muito comum, os cabeçãos nos dão. Mas o miúdo tinha como trabalho, para avaliação, decorar o violancete de Gil Vicente. Eram dez versos. Eu adoro literatura, adoro ler, e sei debitar, acho que ainda sei as três, quatro, primeiras trofas de Julesia das decor. Eu não fui capaz de decorar o violancete de Gil Vicente. Ler e escrever é o que eu faço todos os dias. Mas decorar por decorar, decorar a pressão, decorar um texto que nem é particularmente bom, porque aquele violancete era interessante, mas não era extraordinário, e eu gosto muito de Gil Vicente, não faz sentido. Para quê? Qual é o exercício? O que é que se ganha com isso? O miúdo foi para lá, eu ajudei-o a decorar o poema, decorou as dez linhas, tinha que ser, tinha que ser, mas se eu fosse pai daquela criança, eu garanto, o meu filho não decorava o violancete. E a professora que tinha que decorar qualquer outra coisa que não ia gostar. Ia ter um processo em cima seguramente. Porque é inadmissível estarmos a ensinar português e dizer ao miúdo que o trabalho de casa é decorar um violancete. O que é que ele vai fazer com isso na vida? Aprendeu a gostar de literatura? Não. Aprendeu a interpretar um texto? Não. Aprendeu a gramática? Não. Conhece melhor Gil Vicente? Não. Ele nem sequer conseguia ler o violancete em condições com a pontuação no sítio, porque nem sequer sabem ler a intuição com a pontuação, etc. Porquê? Porque não nos fazem sentir as coisas, gostar das coisas, compreender as coisas, ver o que há de aventureiro ou de extraordinário não é sempre história. Nós crescemos a adorar histórias, mas depois acabamos a testar ler. Como é que é possível? Qualquer miúdo, quando cresce, quer que os pais lhe contem uma história. Chega à escola, não gosta de ler. O que é que se passou por mais? O problema está no modo como a educação, em particular da nossa língua, que é a hora que deveríamos saber melhor, é feita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.